E começa o segundo tempo da final da Copa da Inglaterra. O Melton tá impossível! O cara é rico, o cara é craque, o cara é cheio de molhada no molho. Monteiro faz a cobrança! Pai? Isso é que são os sonhos. Ai, que sonho que eu devo ter? Ué, como é que eu vou saber? Promovo querer renovar o contrato. Não vou assinar nada não. Pode falar pra ele, eu quero voltar pro Brasil. Como é que é? Chegou o maior canhoto do Brasil! É do então que o Russo se liberou pra comemorar o título aqui na região natal. Tá na hora do Rio de Janeiro, eu conheci as famosas festas do Elton Junior. Fiquei pra Inglaterra, eu não volto nunca mais. Vocês têm que tirar essa história da cabeça dele de qualquer jeito, hein? Até porque se isso acontecer, já viu, né? Acabou a mesada, festinha, iate. Vocês entenderam? O Oromov acabou de mover uma ação cobrando a multa recisória. Aí a gente tá falido. Meu Deus! Agora as coisas vão mudar. Ah, vão! Você sabe que se tu nargar o futebol, tu vai acabar com tudo isso aqui, né? Agora deu ruim. Qual é, Altinho? A gente não quer ficar parecendo que a gente é só dois encostados. Que a gente fica aqui sem fazer nada, né? A gente até fica, né? Mas não quer parecer. Não, eu não quero. Tchau. 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 Tchau.